Samba de raiz é a essência da música do convidado de hoje do refrão, o cantor e compositor carioca Sérgio Magalhães. Depois de 18 anos de estrada, ele se prepara para gravar o primeiro CD da carreira. Você fica agora com o samba de Sérgio Magalhães. A paz é muito mais do que a dor que o próprio amor te faz sentir. Pra depois sorrir, quem é que pode avaliar o sentimento? Quando só tem a mulher de uma vida sem penar. Amor é fruta madura quando cai. 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 Quando é que começou esse teu amor pelo samba? A gente nunca sabe quando começa, só percebe depois que já está na estrada. No meu caso foi assim, né? A gente sempre recebe influências de todos os meios que a gente vive, como eu tive o prazer de receber do meu tio Martins dos Santos, que foi um grande violonista, mas a ficha só caiu anos depois, quando eu tive o prazer de vir para Brasília. Você veio passar férias aqui e decidiu ficar, por quê? Também não tem porquê. Brasília não tem porquê, né? É, porque o rio é muito samba. O rio é muito intenso, muito bonito, é, o negócio todo. Mas talvez como eu não percebesse o que acontecia comigo, musicalmente falando, no rio, por ser tão comum, Brasília... Brasília te trouxe mais? Me mostrou isso, me trouxe mais a visão musical. Ela me mostrou a responsabilidade que eu tinha, através de alguns amigos, que quem encabeça a lista é o Jaime Ernesto Dias, que foi o camarada que abriu as portas para mim e me puxou a orelha. Cara, você tem noção do que você está escrevendo? Ele quem escreveu a minha primeira partitura, depois de escrita ele me mostrou. Sabe o que está acontecendo aqui? Eu falei, não, bicho, eu não sei nem o que é aquela trave de sol, eu vou saber o que está acontecendo aí. Quando é que você escreveu a sua primeira composição? A minha primeira composição eu fiz com, talvez, 16 anos. Era comum, tinha um festival de música lá na área, a galera precisava de uma música e eu escrevi. Verdade, amor de um alame. Provavelmente eu nem me lembro de toda a estrutura da música. Mas era comum, no Rio de Janeiro era muito comum o samba. Pelo menos na minha época era muito comum. E nós tivemos um momento muito feliz, que foi quando o Grupo Fundo de Quintal explodiu, trazendo uma linguagem belíssima, nova, regravando as grandes autoridades do samba, que é a nossa velha guarda, que a gente reverencia muito. E daí eu fui me alimentando com tudo aquilo que já tinha, com mais essas coisas. Ao vir para Brasília e ter sentido o puxão de orelha do Jaime, aí a ficha começou a cair. Eu comecei a gravar as coisas que eu escrevia. No Rio você tinha um grupo, o Bar da Esquina. É, o Bar da Esquina era o seguinte. Quando rolou esse lance do fundo de quintal, é uma das expressões musicais do samba mais importantes da história. Então é uma referência. Eu digo para você que é uma das maiores referências que nós temos. Porque até então o samba, pelo que eu vejo hoje, ele era muito restrito nas rodas do Partido Alto, etc., coisa e tal. Não obstante o trabalho extraordinário que os grandes artistas traziam, como Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Alcione, Bete Carvalho, que já vinha trazendo isso a nível popular, muito largo, largamente falando. Mas o fundo de quintal, ele foi no nosso quintal. Esse é o grande lance. O fundo de quintal, ele entrou na nossa casa e falou, olha, bicho, a velha guarda é essa aqui. Então eles regravaram Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola, Nelson Cavaquinho, Cartola. Não obstante a beleza das composições que eles traziam, composições de Almig Neto, de Jorge Aragão, de J.H. Pagodinho, daquela galera toda. Então trazendo uma nova vertente, uma nova linguagem para o samba. A dizer, Brasil, nós temos isso. Não é só o que vem de fora, não. Era comum em todas as esquinas que a gente passava, na Baixada Fluminense, onde eu fui criado, graças a Deus, no Parque Tietê, Parque Anaruama, em todas as esquinas você viu um grupo de samba, depois do fundo de quintal. Sem o menor conhecimento de música, mas... Se popularizou muito. Pela naturalidade das coisas. E o poder que o samba tem. E o respeito que a gente tem com essa rapaziada. Na sua vida, qual é o poder que o samba tem? Eu não sei definir ainda a plenitude desse poder. Mas o samba fez de mim um ser humano melhor. Muito melhor. Eu me lembro que, por volta de 12 a 13 anos, mais ou menos, mamãe pediu que eu fosse no armazém comprar uma parada. Aí o Sr. Antônio Pernas de Moça pediu que eu fosse na casa do Pedrão, chamar ele, que tinha um churrasco, uma parada lá, de uma vaca, em troca de um refrigerante, o que para nós era um luxo muito grande na época. E eu fui voado. Não era todo dia que a gente tinha isso. E chegando lá, no cortiço, eu chamei o Pedrão, a porta estava entreaberta, e eu ouvi que ele estava concentrado em alguma coisa e, de repente, começa a tocar na vitrola, na rádio vitrola, no LP, aquela parada de madeira que ainda existia. Eu sou dessa época. Acabou. E eu ouvi Candê. Foi a primeira vez que eu ouvi Candê. Dia de graça. Você lembra da sensação, do sentimento que você teve? Lembro. Só não sei descrever o que eu senti. Eu sei que eu senti um negócio que mexeu comigo profundamente. Isso despertou anos depois, quando eu vim para Brasília. Numa roda de samba na casa da Cris Pereira e do Guto, que são dois grandes amigos nossos, músicos também de Brasília, que eu me lembrei dessa música e cantei, aí que eu fui entender a grande mensagem e a grande importância que Candê tem para o samba. Ali, eu me conscientizei que já era sambista. E não sabia. Tá bom, Sérgio. Daqui a pouco a gente continua essa conversa, porque a gente vai agora para um breve intervalo, mas você não sai daí, porque daqui a pouco tem mais samba de Sérgio Magalhães. É um minuto. O refrão está de volta e hoje eu converso com o cantor e compositor carioca Sérgio Magalhães. Sérgio, você é mestre de obras, é pedreiro também. Bom, bom pedreiro. Bom pedreiro? Sou bom. Eu assisti uma entrevista sua em que você comparava a construção de uma casa com a construção de um samba. Explica isso para a gente. A construção é uma só. Porque edificar é o objetivo de tudo. Não importa a função que você exerça, toda função é sagrada quando ela tem o objetivo de construir. Quando você constrói, você tem de ter na sua mente a responsabilidade de ser um instrumento que vai beneficiar uma coletividade. Não importa a função que você exerça. Então, construir samba, fazer um armário com um macineiro, passar uma roupa com uma passadeira, organizar uma casa com uma empregada doméstica, fazer uma cirurgia com um médico, arquitetar um edifício com um engenheiro, um arquiteto, escrever um samba perante a vida é a mesma coisa. A vida não faz distinção das coisas. Nós é que fazemos, infelizmente. Infelizmente, nós vivemos num sistema que um diz ser mais que o outro, mas não é. Quando você tem um sentimento verdadeiro de construir, e você só pode construir quando é para todos, a vida abençoa tudo o que você faz. Então, construir casas e fazer samba, para mim, é o mesmo valor. E sempre foi assim. Sempre foi assim. É a mesma responsabilidade, é o mesmo prazer, é o mesmo aprendizado. Todo instante você está aprendendo, sempre. Vem do respeito também, que você tem pela vida e pelas outras pessoas. Sempre. É importante dizer isso, porque nós estamos num momento muito difícil. Porque percebe que o respeito está se perdendo a todos os segmentos das coisas. É necessário o teu respeito. Eu sou de uma geração que eu fui criado, quando criança, a pedir bênção a uma pessoa mais idosa na rua. E eu guardo isso em mim. Eu respeito os meus ancestrais. Não só os meus familiares, como os pretos velhos, o pessoal que sofreu nas senzalas, que trouxe essa cultura do samba rica em espiritualidade, em toda essa mensagem de paz, de harmonia. Apesar do sofrimento que viveram, eles conseguiram transceder tudo isso, transformar isso em amor, em esperança, em progresso. E eu sinto que o samba traz isso. Não só o samba, mas vários segmentos da música popular brasileira. Seria por isso também que você se emociona tanto ao cantar samba, ao fazer samba? Fatalmente. Não tem como cantar samba se você não estiver... com a superioridade, com a nossa velha guarda. Não tem como. O samba é extremamente percussivo. A harmonia, muito bem elaborada, vem depois. A música é uma só. A nossa condição de percepção que difere as coisas, mas a música é uma só. Que coloca em categoria. Que põe em categoria. A música é uma só. Você vai encontrar a mesma beleza em Rosas Não Falam que a mesma beleza de Mozart. Se você observar a estrutura da musicalidade que Mozart usava, é a mesma de Pixinguir. Eu assisti uma entrevista uma vez Beth Carvalho, que ela diz que Cartola era extremamente erudita. Porque quando ele chegava no bar, ele pedia para colocar numa rádio que só tocava música erudita. Ele ouvia muito Chopin. Aí você vai entender a influência musical que ele tem. O Cezinha, do Dor de Ouro, que é um irmão do Amigo de Holanda, que é um dos maiores violonistas que tem em Brasília, uma pessoa extraordinária. Um dia, conversando com ele, ele falou, Sérgio, o Cartola criou melodias, que era o último caminho que a harmonia poderia ir. Então, ele revolucionou uma linguagem de samba. Por isso, ele é reverenciado como um dos maiores mestres da música popular brasileira. Sérgio, tem alguma música desse primeiro CD que você possa cantar aqui para a gente? Tem. Entre várias outras, tem samba, um samba canção que é a prenúncia do final, que eu gosto muito. Eu não sei se é possível viver assim Sem você perto de mim Ah, essa dor não me larga mais E nem sei se sou capaz Outra vez Eu nem mesmo sei de mim Por que não morro de uma vez E fim Sérgio, você quer deixar algum e-mail, telefone para quem quiser entrar em contato contigo? Isso é bom O e-mail é sérgiomagalhãescomp.com.br E o telefone da nossa empresária, que é a Paulinha Lima 9178-3275 Meninos, obrigada pela presença aqui Gostei demais, foi ótimo E parabéns pela bela música que vocês fazem Parabéns a vocês pelo programa extraordinário Importantíssimo para a cultura no Brasil Que é o refrão Nós nos sentimos muito lisonjeados Por estar aqui Eu, em nome dos meus amigos músicos, professores Muitíssimo obrigado Foi muito bom Obrigada Você não sai daí porque no próximo bloco tem uma conversa sobre música e direito E é no quadro Pauta Musical A gente volta já O refrão está de volta e é a hora da nossa pauta musical No quadro Pauta Musical de hoje você confere a música Dia de Graça Do compositor e mestre Candeia Hoje é manhã de carnaval A esplendor As escolas vão desfilar Garposamente Aquela gente de cor Com a imponência de um rei Vai pisar na passarela Salve a portela Vamos esquecer Vamos esquecer Os desenganos Que passamos Viver Alegrias Que sonhamos Durante o ano E damos O nosso coração Alegria e amor A todos Sem distinção de cor Mas depois da ilusão Coitado Negro Volta ao rio de barracão Mas depois da ilusão Mas depois da ilusão Coitado Negro Volta ao rio de barracão Negro Acorda É hora de acordar Não negue a raça Tome toda manhã Um dia de graça Negro não humilhe Nem se humilha ninguém Todas as raças Já foram escravas também Deixa de ser rei Só na folia Faça da sua Maria Uma rainha Todos os dias E cante o samba Da universidade E verá que seu filho Será Príncipe de verdade Aí Então Jamais tu voltarás ao barracão Ô meu irmão Aí Então Jamais tu voltarás ao barracão Para conversar sobre essa música Que você acabou de ouvir Eu recebo aqui no refrão Hoje o professor de filosofia do direito Rocine Correia Professor É um prazer Tê-lo aqui no refrão Prazer é meu Prazer que se renove Espero estar Muitas vezes À disposição do programa refrão Professor O Candeia Traz nessa canção Dois momentos muito distintos O primeiro Do carnaval em si O momento do sonho Da magia E o que ele chama De depois Da ilusão Que seria o fim da festa O fim do carnaval Mas durante o carnaval Ele coloca como se as pessoas Fossem todas iguais Ali Celebrando Aquele momento As grandes safras Produção é uma disciplina A que ele se submete E vai se submeter Cada vez mais Sobre o signo De que o trabalho Dignifica o homem Mas na origem O trabalho é fardo É sacrifício E o carnaval E o carnaval O carnaval surge como festa Para desafogar as tensões sociais Ele é uma transgressão Consentida E tanto na Grécia Quanto em Roma Vai se permitir Ao escravo Que durante Três dias Ele seja absolutamente livre Autônomo Senhor de si Com a circunstância Com a circunstância De que depois do carnaval Toda a ordem Se restabelece E as desigualdades Mais assimétricas Passam a fazer Valer a sua verdade No renascimento Sobretudo na Itália E na França O carnaval ganha Contornos novos Surgem os grandes bailes De máscaras Mais tarde Paris Vai ser a referência Universal De carnaval E que vai influenciar Inclusive o carnaval brasileiro Com as festas salonárias Com as festas de salão Mas o Brasil Vai colocar Um acréscimo Na agenda Universal do carnaval Que é o espetáculo Absolutamente extraordinário Da escola de samba Que teve certamente Uma festa mais popular Em Joãozinho 30 O seu grande experto E a festa mais popular Do país E reconhecido universalmente Como a maior festa Desta natureza Do mundo É um trabalho Do ano inteiro Que as pessoas vivem Por alguns dias Que encontra A sua praça da apoteose Que é mágica Porque permite Ali Que alguém Seja Napoleão Bonaparte Quando no cotidiano É o excluído É o João Ninguém É o sem eira Nem beira Ele deixa isso muito claro Ele deixa muito claro E lamenta Que na verdade Isso seja vivido No plano Da ilusão Porque Depois do carnaval Se volta exatamente Ao barracão E o barracão É a expressão de que Sociologicamente entre nós É a expressão Do escravo Que Dar senzala Vai para a favela Porque se fez Abolição entre nós Sem reforma agrária Sem a transformação Do escravo em cidadão Se faz Que transformação A transformação Perversa no Brasil Do escravo Em marginal Do escravo Em excluído E ele vai ter Que construir Toda uma marcha Para a conquista Da cidadania E é por isso Que Candesco Com muita percepção Termina por dizer Que ele tem que Cantar samba Na universidade Para poder se fazer Príncipe de verdade Na verdade É um hino A transfiguração É um hino A uma revolução Um hino de esperança Porque é a revolução Do direito à esperança Exatamente isso É a revolução Do direito à esperança Aquele que Que tem que se resignar A princípio Em viver A condição de rei Para voltar ao barracão E está aqui Convidado A de fato Se fazer Autêntica Verdadeiramente rei Tornando A vida ordinária Aquilo que ela Poderia ter sido E não foi Aquilo que ela Sugere Metaforicamente No carnaval Que precisa ser Vivenciado Na carne No nervo No sangue Com um processo De verticalização Que é de conquista Da cidadania E de exercício O mais amplo possível Do direito à esperança E o que ele propõe aqui É que se faça Uma transgressão E que essa dimensão Igualitária da vida Mais igualitária da vida Seja símbolo De uma conquista social Ele termina Por completar O seu raciocínio Dizendo que Quem tem capacidade De fazer O espetáculo Absolutamente Mágico Uma ópera popular Da dimensão Que o carnaval É Tem capacidade De muito mais De humanizar A si mesmo Verticalizar A si mesmo Transfigurar A realidade A sua volta Professor Rocine Correia Obrigada Pela presença Obrigada Pelos esclarecimentos Eu que agradeço Você é uma felicidade Para mim O refrão de hoje Fica por aqui Mas se você quiser Pode conferir Este programa Pela internet É só acessar Youtube.com Barra Programa Refrão Ou se você preferir Mande uma sugestão Com a sua música predileta Que a gente analisa aqui É só mandar um e-mail Para Refrão Arroba Na próxima semana A gente volta A se encontrar E eu espero por você Refrão Um jeito diferente De escutar música A marca no meu peito De um sonho desfeito É a cicatriz Que a lei me deixou O sonho que eu sonhava Foi em vão Mas o amor que tem A ela Não Não, não a condeno O amor não julga ninguém E além do mais Quem de nós Sabe definir a direção Do que é real Ou ilusão A marca no meu peito Não me autorga o direito A dor me dilacera o coração O sonho que eu sonhava Desfez sem melancolia Mas o amor que tenho A ela Não Não, não a condeno Não, não a condeno O amor não julga o coração Muito bom Muito obrigado a todos vocês Fantástico Fantástico E aí O que é real? Não, não a condeno Não a condeno O que é real? Não a condeno